Qual o nome dessa obra que está na tela de Tarsila do Amaral, criada em 1933, época que Luana já estava aí desenhando? A, proletários. B, os imigrantes. C, operários. B, metalúrgicos. Lembrando que caso haja dúvida, há ainda três possibilidades de ajuda, mas você está indo muito bem. Respondeu duas perguntas assim na lata e está criando expectativa no nosso espectador que está torcendo para você, Fábio. Eu vou pedir ajuda dessa vez. Vai pedir ajuda. Porque eu não tenho certeza. Davi, você não sabe, Davi. Desculpa. Essa obra aí é muito difícil. O nome dessa obra é um monte de pessoa. A participante Duda está fazendo desenhos. Foi o participante que mais recebeu presentes, amizades. Olha o meu origami. Gostou? Não. Não, calma aí. Deixa eu furar. Ó, tá vendo? É um origami. Você gostou? Ô, Fábio, você tem certeza que quer pedir ajuda? Eles não conseguiram fazer um origami. É mesmo? Não, então acho que eu não vou pedir ajuda. Que lindo! Nossa! Não, eu vou arriscar de verdade, porque eu não sei. Eu não sei o nome dessa obra, mas eu vou arriscar. Qual que você vai arriscar? Vou arriscar na letra C, operário. Uau! Mas assim, do nada, você chegou e falou, é a C? Ele está confiante, viu? Será que é a C? Não, não. Eu poderia errar. Poderia, assim, eu poderia pedir ajuda de vocês para ter 100% de certeza. Mas eu vou arriscar no operário. Pode ser que eu saia do jogo, jogue logo. É, talvez, sabe o que aconteceu? Ele se sentiu mal, com a falta de educação de vocês, ele quer ir embora. Parabéns, Luana. Mais uma vez, atrapalhando um trabalho digno de pessoas que estão aqui. E a resposta está exata. É, talvez, atrapalhando um trabalho digno de pessoas que estão aqui.